Existem magos. Essa é a magia. Mas a magia não é a magia como a gente está acostumada, que é os raios, os drogões, o fogo e não sei o que. Não necessariamente, né? A magia, nesse universo, ela é o controle que algumas pessoas têm essa técnica, que é uma técnica que você pode aprender, ensinar, que não é um dom, ou outra coisa assim, que você pode influenciar os sentimentos das pessoas, os pensamentos das pessoas, ou simplesmente as ações das pessoas. Os magos, eles podem, através dessa técnica, invadir a mente da pessoa e fazer esse tipo de controle com ela. No mundo assim, é claro que a dinâmica é muito complexa. Então, por exemplo, em muitas cidades, os magos sempre formam uma espécie de elite, controladora, digamos assim. Em algumas cidades, a magia é proibida, mas os magos, mesmo assim, por debaixo dos planos agem, e por aí vai. Para pensar isso adiante, todas as múltiplas facetas e múltiplas coisas que podem acontecer num universo assim, o tratamento do livro narrativo, digamos assim, é um tratamento de núcleos. Então, a gente pega vários personagens diferentes em várias cidades para tratar de um aspecto diferente desse problema. Então, o livro tem capítulos em que várias histórias vão, paralelamente, se desenvolvendo com temas diferentes. Eu queria apresentar alguns desses temas para vocês, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando mais recentemente. Quem são esses magos que controlam esses poderes, digamos assim? Você tem três grupos principais. Os bominhos, os precúbicos e os espóricos. Os bominhos são aqueles que controlam os seus sentimentos. Os precúbicos são aqueles que têm a capacidade de influenciar os seus pensamentos. E os espóricos são aqueles que têm a capacidade de influenciar as suas ações. Então, mesmo que você não queira fazer alguma coisa, não tenha vontade, e também acho que não é uma boa ideia, mas se eles controlarem você vai fazer aquilo que eles querem. Só que é o seguinte, o primeiro capítulo desse livro, ele segue um cara chamado Lamar. Quem é Lamar? Lamar é um mago alofo. Os alofos são uma outra tradição mágica, uma tradição mais recente, que eles são resistentes a essa ideia de magia, como ela é feita nesse universo. O que eles querem? Eles querem o seguinte, há um problema de desigualdade aqui. Já tem esses poucos magos que eles controlam todas essas coisas, todas essas técnicas, e as pessoas não sabem disso, as pessoas não tem consciência do que realmente acontece. Então, o legal seria que pra combater esses problemas, todo mundo soubesse magia. Todo mundo pelo menos entendesse um pouco do que se trata disso. Então, mais ou menos reminiscente aos iluministas, digamos assim, você tem uma tentativa de distribuir esse conhecimento mágico. de você pegar algo que esses magos sabem e trazer uma população toda. Obviamente, os magos não ficam felizes com isso, então eles vão atrás de Lamar. Esse é um dos grandes embates e uma das histórias que vai se desenvolvendo paralelamente no livro. E outra história que a gente tem são os felinófos, que são um outro grupo mágico que meio que foi uma dissensão dos alófos ali, um grupo que saiu dos alófos. Quem são os felinófos? São os caras que acham o contrário. A magia é um problema. As influências ali são um grande problema. Mas todo mundo tem esse conhecimento. Essa é a solução? Não. A solução é acabar com a magia. Chega disso. Pra eles, a ideia de todo mundo saber magia é um horror, aí vai ser pior ainda. A ideia não, é o contrário, é acabar com a magia. Você corta mal pela raiz, matando todos os magos, exterminando o pessoal. Então eles são meio que os guerrilheiros desse universo. Então o que eu coloquei é uma parte do livro, conversa do capítulo, em que se desenvolve uma história em que um grupo de felinófos tá ali numa cidade que a magia é teoricamente proibida, mas um parlamentar daquela cidade, que tem muito poder, muito influência, é um mago e eles querem assassinar esse cara. E ali há uma conversa entre o Khan e o Hiram. O Hiram é um filósofo, um filinófos, e o Khan é um alofo. Eles tão discutindo esses pontos de vista deles. O Khan fala o seguinte, qual que é a maior ilusão, Hiram? Acreditar que a educação das pessoas pra magia é a melhor forma de ajudá-las? Ou acreditar que a morte de um político qualquer vai mudar alguma coisa? E aí o Hiram fala, você tá dando veneno às pessoas achando que você vai curá-las da doença. Você quer dar magia, você quer fazer com todo mundo saber magia achando que é isso que vai resolver? E o que eu falo, mas magia não é veneno. É uma ferramenta que você pode usar pro bem ou pro mal. E o Hiram reparte, ah, disso aí eu já ouvi, já ouvi muito dessa história. Você que já foi um magia comum, um precurto, acha mesmo que seu mestre se preocupava com o bem ou com o mal, né? Ele falava, eu me preocupo, é o que me passa. Então, é um debate bem curioso, bem interessante, né? E expressa essa tensão da história, né? Até porque essa ideia de que é uma ferramenta é muito forte pros magos. Porque se a gente também influencia os outros, se a gente pode chegar também e através da nossa influência confortar alguém ou fazer a pessoa ficar melhor, ou de repente se a gente convence uma pessoa de alguma coisa, a gente tá influenciando ela. A gente tá tendo uma influência, né? Ou seja, nem sempre necessariamente tem algo negativo. Né? Essas controvérsias.